Cara, falar um pouco primeiro sobre a expectativa, ela tá lá no alto, até porque o Pará, o Norte em geral, nossa região Norte, através do tempo, sempre foi uma região que foi muito esquecida, sabe? E aqui a gente tem uma riqueza cultural muito grande, hoje foi a prova viva, com o exemplo dos MCs, todos que pisaram no palco, DJ, jurados, a gente é uma potência cultural, sacou? Então, o peso de estar representando o meu estado, com vários monstros da arte, é muito alto, eu espero, e vou dar o meu melhor pra corresponder a isso, cara, e tipo assim, em relação a hoje, mano, a última vez que eu pisei no palco do estadual foi 2016, desde então, eu prometi pra mim mesmo que eu ia me preparar, não só por mim, pelo meu estado, e hoje estar aqui, depois de tudo isso, tem outra palavra, uma felicidade imensa, sacou? E é isso, vou estar sempre dando o meu melhor, como hoje, como ontem, e como também vou dar o meu melhor amanhã. Para concluir, o que o rap representa na tua vida, o que ele mudou, desde que tu conheceu hip hop, o que isso significa pra tua vida? Cara, a gente costuma falar um pouco sobre a tradução das coisas, por exemplo, hip hop significa conhecimento e movimento, disso a gente pode fazer um jogo de palavras, conhecer, pra se movimentar, movimento e conhecimento, conhecimento e movimento, e o hip hop, a função primária dela é tornar você alguém consciente, sacou? E isso que não só pra mim, eu tenho certeza que não só pra mim, mas todos aqui em volta, o hip hop trouxe algum ensinamento que a gente sempre vai levar pra vida, o meu é esse de superação, sacou? Eu cresci numa área periférica, onde sabe Deus o que eu poderia estar fazendo hoje, entendeu? Mas, pelo milagre das artes, graças a Deus, minha mãe e o apoio da minha família, eu tô aqui fazendo rima, vou representar o meu estado no palco nacional, e é isso, mano.